Amém O versículo 9 a seguir Glórias a Deus Estou muito feliz nesta noite Essa oportunidade Deus tem concedido a nós Estarei aqui para Deus Todos nós abrimos o nosso coração Para Deus Deus vai derramar bênção aqui nesta noite Eu creio nisso Glórias a Deus Mas Como está escrito As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu Não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que amam Mas Deus Mas Deus Nos revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra Todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Porque Qual dos homens Sabe as coisas do homem Senão O Espírito do homem Que nele está Assim também Ninguém sabe as coisas de Deus Senão O Espírito de Deus Amém Glórias a Deus Vamos falar nesse momento Eu vou levantar o nosso pensamento Deus Glórias a Deus Eu creio na nossa vitória nesta noite Glórias a Deus Deus vai falar conosco através da palavra Já fala com o Ivo Eu fui Aqui nesta noite Soberano Deus Pai querido Estamos aqui na tua presença Senhor Nós servimos do nosso lar Senhor Para te adorar Exaltar o teu nome Senhor Jesus Porque tu mereces Todo louvor Toda adoração Aqui nesta noite Senhor Usa o teu filho Que irá ministrar a tua palavra Nesta noite Senhor Os louvores ainda serão Em tu olhos a ti Senhor Fala conosco Senhor Oh Papai querido Venha curar vidas Aqui nesta noite Senhor Venha renovar Senhor Sabemos que é Quanto de ensinamento Senhor Mas tu batiza com o Espírito Santo Tu levanta o caído Senhor Senhor Jesus Derrama o teu poder Aqui nesta noite Derrama a tua glória Aqui Senhor Derrama o teu poder Senhor Opera a maravilha Senhor Jesus Tu és o dono desta obra Senhor Porque operando Tu quem pedirá Assim eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém